Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, antes de eu começar esse vídeo, gostaria de pedir para vocês comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal para fortalecer. Quando eu tiver um tempinho, eu irei no cantinho de cada um que for no meu. Sou agradecida. Então, vamos lá. Hoje eu vim falar dessa orquídea, né? Essa orquídea tem um ano que eu ganhei ela. Ela estava bem florida. Eu já ganhei ela aqui nesse tronco e até pensei que ela ia morrer, né? Aqui tem umas falhas, né? Essa falha aí, mas ela estava cheia. Eu tirei duas mudas nessa falha e plantei em outro lugar. E olha, para minha surpresa, hoje cheguei aqui e ela está desse jeito, gente. Fui assim, ah, isso aqui eu não posso ficar para mim sozinha, né? Vou ter que compartilhar. Olha, ela tem uns coisinhas aqui. Eu não sei se é broto ou se é... Se é... Se é... Se é... Ah, tem dois. Eu vi outro. Vi outro por aqui. Só não sei... Aqui. Eu não sei se é hacha ou se é broto. Mas... Aqui, ó. Aqui também tem outro. Não sei se dá para vocês verem. Está bem atrás ali. Aí tem essa flor. Aí tem... Uma hacha com flores... Com botões para abrir. Está vendo, gente? Isso é o motivo, gente. A gente se alegrar, né? E passar os momentos difíceis da nossa vida se alegrando com as flores. Eu... Eu marrei ela aqui nessa... Marrei um arame nesse tronco e resolvi trazer ela aqui para a varanda. E por... Por sinal, ela gostou bastante porque já começou a florir, né? Quando eu trouxe ela para que ela não estava... Com haste floral. Ela estava bem feia, né? E olha como ela está. Não coloco nada. Não coloco adubo. Não coloco nada. Ela está natural dela. De vez em quando é que eu jogo uma água. Hoje mesmo eu já joguei uma aguinha. Porque resolvi aguar elas, né? Aí me deparei com essa lindeza aqui que eu ainda não tinha visto. Eu estou com pouco tempo para fazer vídeo, pouco tempo para poder cuidar das minhas plantas, né? Porque agora eu estou trabalhando, gente. Graças a Deus, Deus preparou um serviço para mim e eu estou trabalhando. Então, só tem motivo para agradecer a Deus, né? E pedir a proteção dele. Então é isso. Sou agradecida a Deus por tudo. Pela presença de vocês. Pelo momento que estamos passando também. E o desejo, tudo de bom para todos nós, né? Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Beijos. Beijos.